É tudo que a gente gosta. Dois grandes times em campo vai pegar fogo. Quem ganha ao vivo, exclusivo pra você. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa, juntos. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Corinthians contra RB Bragantino. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. Escalação confirmada. Na tela. A opção tática é o 4-3-1-2. Tem um meia mais colado na dupla de ataque, Caio. Eu gosto dessa formação, Vilani. Mas ela depende do apoio da linha de três, do meio de campo. Tem espaço, dá pra avançar. Milagre! Defesaça fantástica. Cobrou, manda na área. Fagner. Fagner. Passa que passa, perto demais. Eu vi essa bola dentro do gol. Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador, é claro que o treinador tá decepcionado. André Ramalho. A bola sai de lado. É arremesso. A bola muda de dono. Intercepta a bola no ataque. É arremesso. Fagner. Liso. Escapa da marcação. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Perigo. Foi limpo na bola. Ganha um após da bola. A bola bate nele. Sai. É arremesso. Vai em direção ao gol. Marca da falta. Tiro livre direto. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Tira o cruzamento. Tira o cruzamento. Vão se aproximando da área. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Mas a jogada. Mas a jogada é interrompida. Melhor pra marcação. Lincoln. 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 Vai fazer. Gol. É o primeiro do jogo. É o primeiro do jogo. A sala do avião. Olha. É o primeiro do jogo. É o primeiro do jogo. Jogo! Recebe André Ramalho. André Ramalho. Preciso para cortar o passe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Grande passe! Só que não. André Ramalho. Recebe André Ramalho. Eles vão descendo, vão avançando. Vem combate, ele protege. Defendeu, tem rebote. Ah não, perdeu a chance. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver! Tem campo, vai conduzindo. A bola volta pra eles. 40 minutos na segunda etapa. Placar apertado. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Segura, protege com o corpo. Espera alguém chegar. Pra trás, ele cruza. Atenção, tô de olho. Mantém a bola. Usa o corpo. Acabou! E diante da galera, que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. Derrota apertada, que deixa a sensação de que o time podia ter buscado pelo menos um ponto. Guga, foi nos detalhes. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? O que falar do cara que meteu o gol da vitória. Mandou bem demais hoje, Vilani. O que falar do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? O que fala do cara que meteu o gol da vitória? Obrigado.